O que os músicos, artistas, escritores estão produzindo durante a quarentena? Hoje o artista multimídia Tadeu Jungle fala sobre os poemas visuais que esse tempo atual tem inspirado. Eu fiz alguns poemas que tem muito a ver com essa questão do distanciamento, da eu-você, nós juntos. Me, you, we. Quer dizer, eu, você, nós. Então eu fiz um eu, você, nós, todo mundo junto. Eu fiz um outro chamado Óbvio Oculto, que é que todo mundo diz que isso parecia tão óbvio, né? Esse daqui, ele tá escrito Everything with Everything. Quer dizer, tudo com tudo. A ideia da mistura, que pra mim é muito cara, eu sempre fui muito pela mistura. Tem o Existir, que é bem do nosso tempo. Nesse caso, ele tá faltando o X, né? Quer dizer, o X da questão é o que tá nos faltando. O que é esse X? Você está aqui é um poema, um pequeno adesivinho de 1997, né? Daí a trilha dele foi gigante. Ficou três meses lá no Museu de Arte Contemporânea. Durante a quarentena, o que aconteceu? Primeiro, o poema foi tomado aí pelo convívio, você desaparece. E aí, eu fiz isso também, que era troqueio, você está em casa. E na bateção de panela que houve, você está na janela. Um pouco mais de paciência.